Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estúdio Aderson aqui, hoje trazendo um curso para vocês de administração, tá? Então você que pretende pletear aí uma vaga de auxiliar administrativo e quer sim mostrar que você realmente é um profissional, que conhece do assunto, ah, mas eu já tenho aí experiência de cinco, três, dez, um ano de serviço, porque em muitos casos a pessoa já prestou serviço como auxiliar administrativo em algumas empresas, mas com a busca atual por vagas de trabalho, existe pessoas com inúmeras formações, né? Até pessoas que têm faculdade no segmento, pleteando uma vaga de inferior à sua formação, né? E se você quer sim ter um destaque e ter um diferencial, essa é a hora onde você vai adquirir esse curso, né? Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link para você se cadastrar e fazer o pedido desse curso. Você vai fazer aí através do seu celular, através do seu computador e sim vai adquirir um curso aonde você vai ter várias vantagens quando você for disputar uma vaga de trabalho nesse segmento. Veja bem aqui, ó, na página, aonde fala um pouquinho do que você vai ver no decorrer do curso. E nessa pandemia, aonde as pessoas estão ficando muito em casa, no seu hora, vaga, você pode pegar seu celular, pode pegar seu computador e fazer esse curso aí de uma forma extremamente prática, né? E de uma forma onde você vai ter muito mais foco, porque vai ser você e seu celular, sem nenhuma outra pessoa tirando a sua atenção no decorrer do curso, né? Então você percebe que tem muito conteúdo. E detalhe, é certificado pelo MEC, né? Então assim, cursos certificados pelo MEC são poucos, né? Ou seja, reconhecimento nacional. Fazer esse curso em qualquer lugar do país que você for, ele será reconhecido. Então bem legal, né? Muito legal, muito conteúdo, muito material. Vocês vão ter muito conteúdo. E veja bem que vocês podem acompanhar aqui depoimentos, né? Legal, é isso aqui, ó. Depoimentos, pessoas reais, falando das vantagens que tiveram ou agradecendo pelo conhecimento adquirido na conclusão desse curso, né? Então isso aí é fundamental. Olha que legal, quanto certificado já entregado, né? Então assim, é um site que mostra realmente a seriedade. Tá super barato, né? Você pode ver aqui, ó, que 247 era o valor inicial do curso, né? Ou seja, o valor real. Mas ele está aí a promoção, né? De 12 de 14 reais e 32 centavos, que é um valor muito barato. Você pode pagar 14 reais por mês pra aprender como o seu auxiliar administrativo de sucesso, né? Ou pagar à vista 147. É um valor muito barato, né? Ainda vai ter bônus, você pode pagar via boleto, né? Então realmente tá muito facilitado, né? Realmente quem quiser aí estudar, essa é a hora. Então tá aí, esse é o conteúdo do site. A gente resolveu apresentar hoje pra realmente facilitar aí aquela pessoa que realmente busca conhecimento. Aquela pessoa que realmente busca crescimento, né? Se tiver dúvidas, entre em contato com a gente pelo telefone 629-9510-8558. Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no nosso canal. E você que ainda não segue a gente lá no nosso Instagram, você tá perdendo conteúdo lá, a gente entrega muito conteúdo, cursinhos, minicursos, tá? É gratuito. Então, siga a gente lá no meu Instagram, arroba Tullio Wanderson com W, né? W no Wanderson, Tullio Wanderson Oficial. Então é só você buscar lá no Instagram, Tullio Wanderson Oficial. E você vai conseguir aí encontrar o meu perfil lá. Siga a gente e absorva muito conteúdo bem interessante, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos que a gente posta lá diariamente. Muito conteúdo bom, tá? Então se você quer adquirir esse curso, na descrição do vídeo tá aí o link, né? A gente vai deixar um link na descrição e também no comentário pra facilitar o acesso dos nossos seguidores aqui do canal, tá certo? Então é isso aí. Isso é o recadinho de hoje. E amanhã a gente vai trazer um novo curso aí que o pessoal tá pedindo bastante. E a gente tá com ele prontinho pra subir pro canal, tá? Então é isso aí. E aguardo vocês no próximo vídeo, ok? E aí E aí E aí